Você é Bahia? Se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar. Fala, Nação Tricolor. Fala, Tricolindos e Tricolindas. Fala, torcedor e torcedora. Bom, jogador do Bahia podendo sair, Nicolas Azevedo, pode sair do Bahia, pode estar de saída do Bahia para outro clube. Sim, realidade, vamos falar sobre isso no vídeo de agora. Vou trazer também para vocês um lance massa, no final do jogo, onde Biel deu uma esticada para Everton Ribeiro, os acréscimos já. Vocês vão ver o lance aqui, um lance bem interessante. Ele tinha outra opção de passe, ele preferiu esticar. Também vou trazer nesse vídeo de agora a Copa do Brasil. Quem você prefere que o Bahia pegue na Copa do Brasil? E não venha com essa história de que, ah, quem quer ser campeão pega qualquer um. Eu quero saber você, qual time desse que eu vou trazer daqui a pouco, você preferia para que o Bahia pegasse, o Bahia fizesse o confronto pela Copa do Brasil, tá bom? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Antes de mais nada, seriam todos bem-vindos aqui ao canal, o canal Tom Bahia, canal da Nação Tricolor, onde você fica sabendo dos assuntos sempre mais relevantes do nosso Bahia. Mas vem cá, você é Bahia? Ah, se você é Bahia, você tá no lugar certo. Aqui é seu lugar para ficar por dentro dos melhores conteúdos do nosso Tricolor. Se você chegou até aqui, aquele favor já chega aqui do lado, deixa o like no vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é de qualidade de Cebuá para todos os Tricolores espalhados por esse mundo aí afora. Se inscreva no canal, se você não for inscrito, e ative as notificações, porque todos os dias tem vídeos aqui trazendo sempre as melhores informações do nosso Bahia para você, torcedor Tricolor, e para você, torcedora Tricolinda. Eu quero começar esse vídeo mostrando isso aqui para vocês, olha só essa curiosidade. Isso aqui foi um torcedor que fez uma placa, chuta no gol, e apontou para o gol do Bahia, inclusive o gol foi aqui mesmo, o gol que Lúcio Rodrigues fez. E aí ele perdeu a paciência por causa do time do Bahia que chuta pouco, ele resolveu fazer uma seta e mostrar, chute ali, ali está o gol. Bora lá, bora seguir o giro de notícias que eu quero trazer para vocês. Sabe quem, já que a gente está falando de gol de Lúcio Rodrigues? O próprio Lúcio Rodrigues. Olha só aonde Lúcio Rodrigues foi parar. Foi conhecer a sede da BAMO, ele e o tio dele, ganharam lá os brindes, camisa da BAMO. Está aí Lúcio Rodrigues apresentado, a maior torcida do norte e nordeste do país, torcida da BAMO. O homem ficou até bonito com essa roupa aí, ficou parecendo aqueles pivete mesmo, pivete doido da BAMO. Bora lá, gente, bora seguir o giro de notícias que eu quero trazer para vocês aqui o seguinte. Copa do Brasil, aliás, antes da Copa do Brasil, eu não posso deixar de dar esse recado aqui para vocês, tá? Você que está precisando de iPhone, capas ou acessórios, princesa das capas. Princesa das capas tem uma loja física no Shopping Caboatã, no Ibuí, no primeiro andar, aberto de 9 a 19. Caso você não queira ir lá, você vai no Instagram, princesa das capas, diz que veio por Tom Bahia. Clica nesse link aqui, ó, e você vai ser direcionado para o atendimento online via WhatsApp. Princesa das capas, parceira do canal Tom Bahia, parceira da nação, tricolor também. Bom, bora lá continuar o giro de notícias. Eu quero trazer para vocês aqui agora, olha essa esticada de Biel. Olha essa esticada. Veja se isso é coisa que Biel faça com Everton Ribeiro nos acréscimos, velho. Bora ver aqui. Porra, velho. Rapaz, já muda a crescimos, deixei com a bola mesmo para o meu garrinho, Everton Ribeiro. Quer matar meu coroa, porra? Quer matar meu garrinho, Everton Ribeiro, rapaz? Tá bom, Ribeiro, porra. Já muda a crescimos. Olha aí. Rapaz, que onda, mãe. Biel meteu uma bola lá na ponta nos acréscimos para Everton Ribeiro. Pelo amor de Deus, tinha outra opção. Melhor, se eu não me engano, era Lúcio Rodrigues que estava passando. Ele preferiu meter lá na esquerda. Everton Ribeiro correu, correu, correu. Porra, velho. Everton Ribeiro é um cara da porra, você é doido. Nos acréscimos. Nos acréscimos ele recebeu aquela bola ali. E mesmo assim foi para cima. Vamos lá, gente. Continuar nosso giro de notícias, porque tem mais coisas para falar para vocês aqui. Copa do Brasil. Quem você prefere que o Bahia pegue na Copa do Brasil? Escolha um adversário. Nada de negócio de conversinha bonita. Escolha um adversário. Eu vou colocar aqui na tela para vocês. Oito clubes seguem vivos pelo título da Copa do Brasil, Betano. As quartas de final ainda não tem data definida pela CBF. Para essa fase, todos os clubes estarão no mesmo pote e podem se enfrentar. Qualquer um aqui. Qualquer um. Pode pegar qualquer um. Aqui. Atlético Paranaense, Flamengo, Atlético Mineiro, Corinthians, Vasco, São Paulo, Bahia e Juventude. Quem você preferia pegar? Eu. Eu. Por ordem. Vasco da Gama e Juventude. E aí depois, Atlético Paranaense. Mas a minha ordem seria essa aqui. Por mim, o Bahia pegava logo o Vasco. Caso o Vasco seja sorteado para outro confronto, o time do Juventude cairia de bom tamanho. Quero saber a sua opinião. Qual desses clubes aí você preferia enfrentar na próxima fase da Copa do Brasil? Tá? Deixa nos comentários. Bom, gente. Bora falar agora sobre mercado da bola. O mercado da bola do Bahia começa a ficar um pouco mais morno. porque teremos provavelmente a saída de um grande atleta, um atleta que eu gosto muito, no final da temporada. Infelizmente, ele está lesionado. Eu vou falar para vocês aqui todas as informações. Então, fiquem atentos, tá? Nicolás Azevedo. Nicolás Azevedo recebeu proposta. Aliás, eu vou colocar aqui na tela. Vai ficar melhor ainda. Ele recebeu proposta do time gaúcho. Na verdade, ele não recebeu proposta. Deixa eu corrigir. Ele foi oferecido, ele foi oferecido ao Internacional. Coloca a notícia da forma correta. Inter.com.br Internacional. Volante Uruguai de 25 anos é especulado no Colorado. E aqui eles vão trazer todas as informações. Aqui ele bota a Zévedo. Cadê? Meu Deus, aqui embaixo. A direção do Internacional recebeu recentemente a sugestão de contratação de Nicolás Azevedo, volante uruguaio que atua atualmente emprestado ao Bahia. A proposta foi feita visando a próxima temporada, mas até agora não houve avanço nas negociações. Apesar da oferta, os dirigentes do Inter ainda não manifestaram interesse oficial na contratação do jogador. Azevedo, que pertence ao New York City, um dos clubes do grupo City, tem 25 anos e está em fase de adaptação ao futebol brasileiro atuando na equipe baiana. Está aí o Carlos Santoro com ele. A possível de contratação de Azevedo para 25 depende de diversos fatores, incluindo a avaliação técnica na comissão do Inter e a disponibilidade financeira do clube. Até o momento, a proposta segue em análise sem definição por parte do time gaúcho. Bom, o exame está aqui, a foto que diga, a foto do Nicolás Azevedo, cadê? Deixei separado aqui, porque eu quero trazer mais algumas informações sobre o Nicolás Azevedo. O Nicolás Azevedo, ele está se recuperando, ele está se recuperando de uma lesão, uma lesão grave que afastou ele dos gramados desde a temporada de dezembro, aquele jogo Bahia-Atlético Mineiro. Só que mesmo assim, ele igual a lesão, o Bahia renovou o empréstimo de Nicolás Azevedo com a opção de compra no final do ano. Só que para acontecer essa opção de compra, o Nicolás Azevedo precisaria bater algumas metas, tá? Aí a reportagem da época trouxe o seguinte, Nicolás Azevedo vai seguir no Bahia pelo menos até o final de 24, até dezembro de 24. O Tricolor renovou o vínculo de empréstimo junto ao New York City e incluiu uma opção de compra ao final da temporada. A aquisição em definitivo pode ser uma obrigação do clube caso o meio campista cumpra algumas metas em 2024. Só que, velho, como a gente percebeu, ele lesionado o ano todo não vai bater as metas, né? Azevedo perdeu a New York City, que também é parceiro do Grupo City. Estava emprestado ao Bahia até o final de 23. O Uruguai se recupera de uma cirurgia após lesão ligamentar no joelho direito. Ele se machucou na última rodada da Série A de 2023, quando o Bahia venceu o Atlético Mineiro e confirmou a manutenção na elite do futebol brasileiro. Então tá aí, Nicolás Azevedo, um jogador que aqui no Bahia o torcedor gosta muito dele, eu também gosto muito. Tá clasionado, uma lesão que não é uma lesão simples. O contrato dele se encerra agora em dezembro. Se ele tivesse alcançado algumas metas, o Bahia seria obrigado a comprar. Mas como ele nem entrou em campo, então a gente já percebeu que essas metas não foram batidas e não serão batidas. Em contrapartida, ele foi oferecido, os empresários ofereceram ele ao time do Internacional. O Internacional vai avaliar e depois vai ver se faz uma proposta oficial ou não, tá bom? É isso, nação, vou finalizar por aqui. Tamo junto, você é Bahia, você tá no lugar certo. Fui!